Não é difícil, não é difícil achar o parceiro certo. Não é difícil achar o parceiro certo. A grande questão é que você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode fazer isso no achismo, tá? Fique tranquilo que não vai ser difícil achar o parceiro certo. É só você seguir esse simples passo que eu vou falar. Inclusive, muitas parcerias que foram por água abaixo, muito dinheiro que está deixando na mesa, né, está ocorrendo pelas simples dicas que eu vou dar aqui, que as pessoas não fazem. Tem muitas pessoas na regularização fundiária rural que têm parcerias frustradas simplesmente porque não vão fazer o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer aqui, que não conseguiram entender o passo a passo que eu vou te mostrar aqui para você fechar parcerias da forma certa para conseguir ter êxito na regularização fundiária rural. Ou você pode estar achando também, sabe o que você pode estar achando também? Ah, não, eu já tenho um parceiro. Show de bola. Fazer parceria é legal, mas eu não preciso disso não, porque eu já tenho um parceiro. Se você já tem um parceiro, show de bola. Continue com ele e entrelace mais esse laço de parceria. Só que eu vou te falar uma coisa. Você pode ter outros parceiros também. Você pode ter outros vínculos de parceria. Inclusive, esse parceiro que você já tem, se ele é seu sócio, vocês dois podem fazer parceria com outras pessoas. É essa oportunidade aqui que eu estou falando para você. Você não precisa se tangenciar somente um parceiro, porque às vezes a pessoa acha, poxa, legal fazer parceria, mas eu já tenho um parceiro. Por que vocês dois não fazem parceria com outra pessoa? Uma parceria de dois para um? É possível. Existe uma maneira errada de você fazer parceria no comural. E talvez essa parceria vai ser frustrante para você. Talvez você perca dinheiro fazendo o que eu vou falar aqui para você agora. Então, o que eu vou falar aqui, a maneira errada não faça, tá? Porque a tendência é você se frustrar ou você perder dinheiro. Por exemplo, qual é uma das maneiras erradas? Na verdade, qual é uma das maneiras que você precisa analisar em fazer parceria? Primeira coisa, é fazer parceria com uma pessoa que é 100% igual a você. Isso você precisa ficar atento. Eu não estou dizendo que 100% dos casos não é bom você fazer parceria com uma pessoa totalmente igual a você. Mas não é o ideal. O ideal é que você faça parceria com uma pessoa que te complemente. Porque é aí que vocês dois vão conseguir ter exatamente essa concepção multidisciplinar que vai dar para o cliente a regularização fundiária rural e ele vai contratar uma empresa só. Exatamente isso. Então, não é o ideal você fazer uma parceria igual a você. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você que é aí engenheiro agrônomo, tá? Você é engenheiro agrônomo. Eu sei que você conhece vários engenheiros agrônomos. Mas eu não sei se o melhor parceiro possível para você é outro engenheiro agrônomo. Porque você já faz tudo da agronomia. Então, tem gente que, às vezes, quer fazer parceria com um cara igual a ele. Que não complementa ele tecnicamente. Que não complementa ele mentalmente. Você precisa de uma pessoa que te complemente. Sabe o Yu Yang? Aquela figura lá, oriental. Que tem a metade branca e a metade preta. E o Yu Yang se une. É exatamente isso aqui que eu estou falando. Você tem que fazer uma parceria com uma pessoa que te complemente. Então, por exemplo, se você é um engenheiro agrônomo, cara. Você já analisou a possibilidade de você fazer uma parceria com um corretor de imóveis? Se você é engenheiro civil, você já analisou a possibilidade de fazer uma parceria com um engenheiro agremessor? Se você é engenheiro agremessor, você já analisou a possibilidade de fazer uma parceria com um advogado? Se você é um advogado, você já analisou fazer uma parceria com um técnico em agropecuária? Se você é um profissional que é credenciado para fazer georreferenciamento de imóveis rurais, Você já analisou a possibilidade de fazer uma parceria com o despachante? É esse tipo de parceria que eu quero mostrar para vocês. A mina de ouro que é fazer isso. Porque é exatamente isso que o cliente precisa. É exatamente isso que o cliente precisa. Analise a possibilidade de fazer parceria com a pessoa que te complementa. E tem um outro erro que as pessoas cometem, que é muito forte, muito forte. Cara, não faz isso. Não tem um erro, cara, que é brutal no momento de você fazer parceria. Que eu vejo algumas pessoas cometer, eu já cometi, tá? Eu já cometi esse erro. E eu tive um prejuízo muito grande fazendo isso. Que é você fazer parcerias com uma pessoa que não está alinhada com você. Que não está alinhada com o seu propósito. Que é uma pessoa que não pensa igual a você. Com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Não faça isso, cara. Não faça isso. Não faça parceria com uma pessoa que não está de acordo com os seus valores. Não faça parceria com uma pessoa que pensa diferente de você. E eu não falo só em questão de integridade, não. Eu não falo só em questão de honestidade, não. Em questão de visão de mercado mesmo. Em questão de visão de empreendedorismo, cara. Isso acontece um choque muito grande. Então, analise muito as pessoas que você vai fazer parcerias. Porque isso pode ser prejudicial para você e para o seu negócio. É uma grande frase que eu gosto. Não contrate capacidade técnica. Contrate valores. Não faça parcerias somente com pessoas que têm uma capacidade técnica legal. Faça parcerias também com pessoas que têm valores parecidos com o seu. Eu vou contar um caso aqui, bem rapidinho. Teve uma vez, alguns anos atrás. E nós... A gente tinha um parceiro aqui na região da Bahia. E que a gente tinha uma parceria de alguns meses com essa pessoa. Não vou citar nomes para... É óbvio que cada um tem sua maneira de trabalhar, tá, pessoal? Como eu falei. Às vezes não é nem questão de integridade. Não é questão de honestidade. É questão de valores, de visão de mercado mesmo. Não faça parceria com uma pessoa que tem uma visão de mercado diferente da sua. E a gente estava discutindo com esse parceiro. E o parceiro acabou falando assim que... Que, poxa, eu estou com dificuldade de fechar os serviços. E aí a gente precisa ter uma medida. Eu estou querendo baixar o preço. Para a gente ter um preço competitivo de mercado. Esse parceiro acabou falando isso para a gente. E ficou muito bem claro quando ele falou isso. Que essa parceria não era a parceria ideal para acontecer. E a gente já vinha perdendo muito investimento financeiro com esse parceiro. E quando ele falou isso. Foi exatamente o momento que eu entendi que essa pessoa não era para ser parceira da GNSS Engenharia. Eu não estou dizendo que ele está errado, que ele está certo. Não é nem questão de honestidade. Não, é questão de visão empreendedora. Então, você precisa fazer parcerias com uma pessoa que pensa igual a você. Essa é a principal maneira certa de você fazer a parceria. Então, anota aí. Esse é o principal pilar para você fazer uma parceria estratégica que vai fazer com que você fature mais de 15 mil reais por mês. Como é isso, Murilo? É simplesmente fazendo parceria com quem pensa igual a você. Faça parceria com quem tem, com quem pensa igual a você, com quem tem seus valores. Com quem tem a visão de mercado parecida com a sua. Com quem quer ajudar o proprietário de imóvel rural da mesma forma que você quer. Com quem quer transformar, com quem quer entregar uma solução para o cadastro rural da mesma forma que você quer. Tem muita gente aí que quer só entregar um memorial de escritivo, uma planta para o cliente, empurrar a água, ela abaixa um serviço que não vai resolver o problema do seu cliente. Esse não é o cara para fazer parceria com você. Tem gente que quer aí fazer um servicinho ali, não é só para meio que fazer aquele serviço, que às vezes é um serviço que o cliente quer, mas não resolve o problema do cliente. Esse não é o cara que vai fazer parceria com você. O cara que vai fazer parceria com você é o cara que quer entregar uma solução para o mercado. O melhor cara para fazer parceria com você é a pessoa. É a pessoa que quer resolver o problema do proprietário de imóvel rural e ser bem pago para isso. Então, você precisa estar num ambiente propício para fazer esse tipo de parceria. Eu sei que é difícil achar esse tipo de pessoa alinhada com esses valores. E é exatamente por isso que o Combo Rural tem tanta demanda. Poucas pessoas pensam dessa forma. Você está entendendo o que eu estou falando? Poucas pessoas pensam dessa forma.